Pois é, foi divulgado nessa semana o número do desemprego aqui no Brasil no ano de 2016. Foi considerado um número recorde, viu? No nosso país são mais de 200 milhões de habitantes. E desses habitantes, mais de 12 milhões de pessoas estão sem emprego, viu? E para falar um pouquinho a respeito desse assunto, está ao meu lado a Aline Conceição, que é consultora de recursos humanos, para falar um pouquinho a respeito desses números. Aline, é isso mesmo, o número recorde, mais de 12 milhões de pessoas estão sem emprego aqui no Brasil? Isso, Sabrina. Saiu a pesquisa feita pelo IBGE e os números oficiais se falam em 12,3 milhões de pessoas, uma taxa de desemprego de 12%. Atualmente, a crise que o nosso país enfrenta, seria uma justificativa para esse número? Sim, toda a instabilidade financeira, toda a desvalorização do dólar, inflação alta, taxa de juros, tudo isso contribuiu para que muitas empresas diminuíssem muito o seu número de empregados, para que muitas empresas fechassem, e isso acabou contribuindo para essa taxa tão grande de desemprego. Esse número só traz prejuízos para o nosso país, aqui para a nossa cidade também, quais que seriam eles? Isso, a pessoa desempregada, ela para de ter poder de compra e poder de pagamento. Então, a gente cresce o número de inadimplentes também, porque a pessoa para de ter renda para sanar com seus dividendos, com as suas dívidas. Então, isso acumula no Brasil, essas pessoas compram menos, consomem menos, o que faz com que outras empresas entrem no mesmo ciclo vicioso, começam a ter menos receita, e com isso também diminui seu número de empregados, ou chegam a fechar. Então, o desemprego, ele entra nesse ciclo vicioso, que ele faz mal, tanto para a economia, quanto para todos os setores que precisam de consumidores e que necessitam de capital, para a gente poder ter o giro da economia. Coralina, esse número é do ano de 2016, né? No ano de 2017, pode aumentar também? Como que vai ser? No meio do ano passado, algumas pessoas, algumas empresas, algumas consultorias, e o próprio FMI, ele fez a expectativa de que o número de desemprego no Brasil poderia chegar entre 13% a 14%. Claro que isso oscila muito pelas mudanças políticas. Nós temos um novo presidente nos Estados Unidos agora, que se especula muito sobre como que ele vai conduzir a economia, e de que forma essa economia vai também ter efeito em nós. Nós temos o nosso próprio governo político, que está instável ainda, Nós temos questões ainda que não sabe se dizer ao certo quanto pode chegar esse número. Mas a expectativa é que até no meio do semestre deste ano, a gente ainda não tenha revertido o quadro e possa chegar a aumentá-lo, sim, em alguma porcentagem. Algumas pesquisas também que falam que essa situação pode se reverter de 2018, 2019, 2020. É isso mesmo? Isso. Nessas mesmas pesquisas que especularam sobre o ano de 2017, eles começaram a tentar fazer o quanto que o Brasil reagiria. E a expectativa é que o ano que vem a gente volte a contratar mais. E que aí a gente possa começar a diminuir essa taxa. Recuperação, uma taxa que a gente chama de emprego pleno, que é o que nós tínhamos em 2014, quando a taxa de desemprego era muito baixa, provavelmente só de 2020 para 2021. Isso, claro, dependendo de todas as mudanças e de todo o quadro social. No nosso país, o que deveria ser feito, assim, rapidamente, primeiro plano, para estar tentando reverter essa situação? As empresas têm uma taxa de juros muito alta, a nossa taxa tributária é muito alta, o que dificulta para que o empregador consiga se manter. A nossa carga tributária sobre o empregado é alta também. Nós temos uma série de fatores que dificultam que o empregador continue a manter-se como fonte de renda para várias e várias famílias. Então, a nossa taxa de juros influencia muito e a inflação. Enquanto nesses três setores a gente não conseguir ter uma mudança, acaba que as empresas ficam muito à mercê disso. E, claro, também que a gente está falando agora da reforma da Previdência, que vai incidir diretamente também em como as empresas e como as pessoas vão poder continuar vivendo. Oralena, falando especificamente aqui em nossa cidade, aqui em Jatay, você conhece pessoas que estão desempregadas, porque você trabalha nesse meio. Há também um grande número aqui em nossa cidade? Sim, muitas pessoas me procuram querendo saber de vagas, de empregos. Eu tenho pessoas que conheço pessoas que estão desempregadas há mais de um ano. Com o fechamento de empresas grandes aqui da nossa cidade, nem todas essas pessoas conseguiram inserção no mercado novamente. Então, ao mesmo tempo que se mandou muito embora, contratou-se menos por conta de todo o cenário político. Então, eu acredito, não sei te dizer isso em números estatísticos, mas que nós estamos com uma taxa de desemprego grande aqui, na nossa cidade de Jatay também. Então, vamos deixar algumas dicas, então, para essas pessoas que estão desempregadas. O que essas pessoas devem estar fazendo, primeiramente, essa pessoa que quer procurar um emprego? Ela tem que se qualificar? A dica não é ficar em casa, com o braço cruzado, esperando o emprego aparecer. Como que é? Isso. Primeiro, a gente teve alguns setores da economia que não tiveram tanto sofrimento na crise e que são setores que a pessoa pode apostar. Então, de dois setores de imediato, nós tivemos o setor da beleza, que está contratando, e o do ramo alimentício, que foram na contramão da crise. Enquanto a gente viu todos os outros setores demitindo, a gente está tendo uma inserção nesses dois setores. E tem hoje um setor que é o e-commerce, que é a venda através da internet, que disparou em inserção de pessoas. Então, pela facilidade de se negociar produtos pela internet, esse segmento também está crescendo. Então, eu sempre digo para a pessoa ficar muito atenta a quais áreas que ele pode se diferenciar, qual segmento que ele ainda não pensou, e, às vezes, sair daqueles que estão tão em crise. Porque a gente teve quatro segmentos que foram muito afetados, que foi a construção civil, que foi um dos maiores, o comércio, que foi o que mais demitiu no ano de 2016, a indústria e o setor de serviços. Esses quatro vão ser os que vão ter mais dificuldade para voltar a contratar. Em contrapartida, a agricultura foi o único que cresceu em contratações. Então, a gente tem essa área também. Beleza, ramo alimentício e vendas pela internet. São ramos hoje que a pessoa consegue se inserir, claro, se ela estiver qualificada, se ela tiver um bom produto para oferecer. E aí, essa é a dica que eu dou. Às vezes, olhar para outras áreas que não foram tão abaladas. É importante também a pessoa se qualificar, porque você trabalha no SENAC, e lá tem vários cursos onde as pessoas podem estar fazendo. se qualificar também seria uma boa dica nesse tempo que essa pessoa está parada? Claro. Quem se diferenciar vai ter mais chance. Aquele que sabe as mesmas coisas que todo mundo, ele vai entrar na grande massa dos empregados e vai ter a mesma coisa para oferecer do que os outros. Quando a pessoa está qualificada, quando ela se qualificou no ramo correto, quando ela viu a oportunidade naquela área que ainda está oferecendo emprego, ela sai na frente. Então, cursos, programas de formação, a pessoa tem que estar o tempo todo se qualificando. E olhar para esse mercado e ver uma área que ela pode se qualificar e ter retorno também. Para o Alineu e o Fábio, a gente anda muito na cidade, né? A gente vê muitas pessoas que estão abrindo um próprio negócio. Nem que seja um espetinho na porta de casa. As pessoas estão vendendo bolos, tortas pela internet. Seria uma boa opção também essa pessoa estar tentando abrir um próprio negócio? A gente teve um crescimento grande agora de 2016 para 2017, porque os desempregados têm que continuar vivendo. E aí eles tentam outras alternativas. Então, a venda de roupa por internet, de alimentos, o próprio espetinho que a gente fala, ele é uma forma da pessoa conseguir rendimento sem estar no emprego formal. Ele é muito válido, desde que a pessoa trate isso como um negócio. Não seja o bico ou não seja uma coisa que eu faço só para ter um dinheirinho. Porque esse é o problema das pequenas empresas. Elas acabam fechando por não se profissionalizarem. Tem pessoas que ganham mais vendendo bolo e torta do que quem está com salário fixo de carteira assinada. E ela tem que ver isso como, de fato, uma profissão. Então, a pessoa quer investir no próprio negócio? Ótimo. A gente tem várias alternativas. Só que trate isso como uma profissão. Vá se qualificar, porque a administração empresarial não é fácil. Ela tem que buscar um diferencial e ter qualidade no seu produto. Se ela conseguir fazer isso tudo, tem grande chance de ser mais um empresário aqui na nossa cidade, no nosso país. Para abrir um próprio negócio, está sendo a moda agora desse ano. Isso. A gente está vendo porque as pessoas têm que sobreviver. E isso é o que move o brasileiro sempre. As pequenas empresas, elas sentem menos a crise, às vezes, porque elas não têm funcionário, a carga tributária, às vezes, é menor. Então, ela continua funcionando mesmo em tempos de crise. Mas a pessoa tem que ter uma boa administração, um bom controle e saber que aquilo ali é um negócio que ela tem que lidar como empresa. Abrir um pequeno negócio é ótimo. Administrá-lo como uma grande empresa é melhor ainda. Muito obrigada pela participação. Aline Conceição, que é a nossa parceira aqui da TV, já está aí, que falou um pouquinho a respeito da taxa de desemprego aqui em nosso país, que no ano passado, mais de 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas. E tomara que essa situação se reverta, que em 2017 não tenha o mesmo número. E voltamos aí aos estúdios do Jornal Local. E voltamos aí aos estúdios do Jornal Local.